É 99,9% é saudável, é coisa boa, tá certo? Então é isso aí, peça pra cima e bora lá, pé no chinelo aqui, pé no acelerador Porque o negócio é esse daí, certo? O que é ruim, bota no lixo, joga fora, joga fora Fica só coisa boa, né? Só coisa boa, boa, boa E aí os amigos bons aparecem, as pessoas boas aparecem na sua vida E aí é só alegria Ok? Litoral catarinense, baunaiário Camboriú é 230, Florianópolis é 270 quilômetros Ok? Agora nós estamos chegando no trepão da BR-116 A famosa BR-116 Aqui então Você tem As opções De viagem Daqui a pouquinho então nós Vamos passar pela BR-116 E vamos sentido a Rio do Sul É, Pozo Redondo, Rio do Sul e vamos descendo, né? Tudo bom Essa é a viagem, né? Nós estamos hoje Saímos de Chapecó e estamos descendo pro litoral Vale Europeu, Bubenal Olha, ó Serra Catarinense É isso aí, ó Aqui você pode optar Descer por Pela BR-116 E a telagem também Dá pra pegar depois A telagem, né? Depois descer Pra Soero Daqui também Tranquilo Então a gente pode seguir pelo Vale Europeu Aqui Você tem então Na tua direita Lages Caxias do Sul Porto Alegre E desce pra esse lado todo Continuando aqui Continuando Faz o contorno Faz o contorno Aí você vai pra Lages Você vai pra Plumenal Ou você vai pra Curitiba Aqui, ó A esquerda aqui Continuando aqui Vai pra Mafra É Santa Cecília Mafra Curitiba Enfim Pra aquela região ali E pra direita Lages Vai descendo Pra aqueles lados Todos ali Caxias do Sul Porto Alegre Antes aí No meio tem São Marcos Tem várias cidades No meio, na verdade, né? E agora nós Continuamos aqui Então Na 470 Sentido Brumenal, né? Então Olha ali, ó Daqui a Itajaí 237 km Navegando 234 Rio do Sul Enfim Tamo aí na luta Beleza Essa é a vida Do Gaitinho A estrada aqui É muito boa A gente tem serra Agora só vamos pra nós Daqui a pouquinho Nós pegamos a serra Daí Vamos conversando Aí Eu vou mostrar um pouco Pra vocês Pra quem não conhece Santa Catarina Por isso que aqui É muito gostoso Viajar Olha só O pessoal Deixa a reserva Na beira do asfalto Olha que eu já tô Rodando há um bom tempo Aí E vai longe Nessa reserva Na beira do asfalto Da mata Mata nativa Aí O pessoal Deixa reservado Muitos lugares Que você viaja Aí o pessoal Desmata até Na beira do asfalto Planta até Dentro do asfalto Praticamente Aqui em Santa Catarina O pessoal Procura preservar Então a natureza Aqui é bem Preservada Tem muitos Muitos Muitas reservas Aqui Certo? Natural Então é interessante Pode viajar Olha Nós estamos andando A 80 90 100 80 90 Então bem tranquilo Essa é a minha O meu O meu jeito de andar Certo? 80 É 90 A média é 90 por hora É 90 100 80 90 Essa é a média É 90 por hora Entendeu? Bem tranquilo Só esse detalhe Presta atenção Então Olha só Lembrando que nós estamos Na 470 Centro E Sentindo a Plamenal Vindarial Rio do Sul Pouso Redondo Pouso Redondo Quando desce a serra Primeira cidade Depois da serra Descendo É Pouso Redondo Lugar bom pra dormir também Já dormi várias vezes Ali em Pouso Redondo Vem Cansado E tal Antes de chegar na praia Às vezes chega Dependendo da hora que chega Eu paro ali Em Pouso Redondo E durmo Porque eu sou assim Tô cansado Não toco mais uma hora Porque Ah vou chegar Tá lá Não Eu durmo antes Eu já dormi Ponte Serrada Que fica a 100km De Chapecó Quando Às vezes tô voltando Já dormi em Chaxim Chegando em casa Dormi em Chaxim 25km de casa Cansei Eu paro Eu não continuo Porque o sono mata Mata muita gente O pessoal sai fora da pista Cansado Porque o sono você não sabe Quando ele chega Você pode morrer Ou sair fora da pista Por causa do sono Entendeu Eu tô de motor Por que eu vou ficar assim Mas mesmo quando eu viajava De carro Só uma história Aqui é a seguinte Cruzeiro do Oeste Fica A 20km De Cianorte Quantas vezes Eu dormi Em Tapejara Aqui Tapejara 20km De Cianorte Parar Tirar uma soneca E acabar virando a noite De tão cansado Pra evitar De bater o carro A 20km chegando em casa Porque as vezes Ah não vou chegar em casa E aí que tá o problema sério Então dou uma dica Cansou Falta 10km pra chegar em casa Para Para no acostamento Entra no posto Faz qualquer coisa Mas dorme Dorme Não viaje com sono Porque o sono Ele é traiçoeiro Ele é traiçoeiro Então Quase Quase Nem Mais de 40 anos De estrada Graças ao bom Deus Graças ao bom Deus Nunca bati um carro Já saí Fora Rodei Com o carro na chuva Assim Sozinho Na chuva Mas não aconteceu Nada comigo Graças a Deus Nenhuma vez Sofro Não aconteceu isso Mas tudo normal Graças a Deus E eu posso considerar Que eu viajo Muito Eu viajo Muito Eu não paro 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 Beleza Aí ó 100km por hora Descendo a série Que é maravilha Veja só as reservas Deixando gravando Aqui pra vocês Verem a reserva Que tem Aqui em Santa Catarina Olha só É show Igual lugar Por isso que eu falo Que Eu nasci Pé vermelho Fiquei no Paraná Muitos anos Depois vim pra Santa Catarina 23 anos em Santa Catarina Então hoje eu me considero Um barriga verde Tem muitas amizades aqui Trabalho aqui Desde 78 Como eu já disse Trabalho em Santa Catarina Desde 78 Viajo pra essa região Desde 78 Mesmo morando em Cianorte Sempre viajando Pra essa região aqui Sempre Sempre Então a gente tem Um carinho muito grande Por esse estado aqui Isso adotamos Adotamos É Viver em Santa Catarina Embora a gente esteja A 600 km da praia Mas A gente tá sempre vindo pra praia Qualquer pontinho Partiu Litoral Beleza É isso aí É muita estrada Né Vamos nessa Aqui a gente A gente começa Então a descer A serra Aqui É devagar Eu gosto de viajar Nessa região Nessa região Porque a gente Não cansa Não é uma estrada Cansativa Tem sempre Coisa diferente Né Serra Curva Você não consegue dormir Aqui não O negócio é bruto O negócio aqui é bruto É devagar e sempre Olha só Não dá pra Imprimir uma velocidade De jeito aí Eu tô descendo 40, 50 por hora Aqui É bem tranquilo Tem um radarzinho De 40 por hora Pra você ver Aqui no Caminhão aqui Aí você vai ver Aqui a direita Presta atenção Na direita Tem um Um ponte aqui também Uma parada Obrigatória Aí você vem aqui Tem aí Uma parada aqui Banheiro Aí você faz As orações Ali Agradece a Deus Aí por tudo E o pessoal Para O pessoal Para muito Já para em palha É uma parada Legal Bem na serra Certo Eu tô achando Que esse pessoal Vão Duplicar Logo Essa pista Aqui Já estão desmatando A beirada Aqui Vão tirar a terra Aqui E vai ser Duplicada O governo Bolsonaro Vai duplicar Isso aqui Certeza Absoluta Tarcisão Vai duplicar Isso aqui É Fato 2026 Isso aqui Vai estar Totalmente Duplicado Ok Gente Fica a dica Aí Eu sou anti-PT Todo mundo Que me conhece Sabia Eu sou anti-PT Eu sou anti-esquerda Esquerda maldita Deus me livre Esquerda Agora Agora nós estamos Aí Com o governo Que não rouba É o cara É o meu Jeitão de ser É o jeitão Seu de ser Honesto Pessoas honestas Pessoas honestas É o feliz É franca Sem medo De ser feliz Roubeou O caminhão Tomou ali Entendeu É assim Essa berra é assim Então precisa Ser duplicada E nós já estamos Aí Trinta Quarenta anos Viajando Para essa estrada Aqui E esses Fido Deixa quieto Nunca pensar Em duplicar É muito Nojento Esse negócio É pensar Que os caras Roubaram 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 Fizeram Obras Em outros países E deixaram Uma BR dessa aqui Da forma Como tá É Inaceitável É inaceitável É impossível Alguém Ainda Acompanhar E falar Do Lá Da campada De ladrão Que já passou Por esse país A fora Roubando Roubando Meu dinheiro O seu dinheiro E olha aí Isso aqui já era Pra tá tudo duplicado Tudo duplicado Tudo 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 duplicado Daqui Chapecó Até o litoral É a 101 Tem a menor dúvida disso Então É isso aí Gente Eu fico revoltado De pensar Onde que eu tava Nos últimos 30 anos Que fiquei aí Calado Diante de tanta roubalheira Hoje eu sou Bolsonaro mesmo Eu sou direita Sempre fui direita Mas Torcia pros governos Fazerem as coisas certas Mas não fizeram Roubaram 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 Além de roubar Fizeram Obras em outros países Filho das puta Deus me perdoe Fico bravo Nesse momento Que eu fico bravo Só de pensar Eu já fico bravo Mas é isso aí Se você é da esquerda Tudo bem Foda-se Vai fazer o que Tem gente que gosta De Como é que você vai convencer O mosquito De que o mel É melhor do que a merda É muito difícil É muito difícil Eu falo isso Porque assim Quem gosta de merda É mosquito Fica lá na merda Sempre na merda Abelha não Abelha Produz mel Coisa boa Então Não vou convencer ninguém Não vou convencer ninguém De que O mel É melhor do que a merda Isso é fato Eu não vou fazer isso aí Só pra desabafar Porque eu tô Toda vez que eu desço aqui Eu fico Revoltado Com o que Fizeram Com o nosso Brasil Eu fico revoltado Eu sou revoltado Em relação a isso Eu viajo muito Vejo as estradas A gente paga imposto Paga tudo Gente Vamos em frente Tá bom Daqui a pouquinho Eu não vou parar Pra almoçar E eu vou mostrar O lugar que eu paro Sempre pra almoçar Pra ficar de boa Tá bom Daqui a pouquinho Eu mostro aí Olha aí gente Olha Bifê Com churrasco 20 reais A 3 quilômetros Na serra aqui Descendo 20 reais Só que hoje Nós vamos comer Vou fazer o almoço Caprichado hoje Arroz com ovo Roscovo Roscovo Como é que é Comida Comida o que? Russa Comida russa Roscovo Hoje é roscovo Ou então Normalmente Às vezes A gente também come Comida Francesa Restore Del almoce Restore Del janté É isso aí Essa vida É muito boa E que a polícia Federal Não vê Por isso Não vê A gente não toma A gente não toma Cachaça E viaja Não Eu tomo Uma cachaçinha Na hora do almoço Uma dose pequena Que é a receita médica Certo Pra que eu fique bem Então eu tomo aí Uma cachaçinha Meio copinho Menos meio copinho Uma cachaçinha Antes do almoço E antes da janta Isso é fato Faz bem pra saúde E a gente ficar Feliz 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 Aí tira uma bela De uma soneca Que eu Sempre depois do almoço É sagrado A minha sonequinha De pelo menos Uma meia horinha Certo Uma sonequinha boa No capricho Então a gente Gosta de dar Essa dica aí Descendo a serra Aqui ainda Aí tem essa opção Você tá descendo a serra Você não quer fazer almoço Você não quer fazer nada Pode até comprar Uma armitex Churrascaria Atalanta Olha ali Antes era café no bule Agora é Atalanta Mudaram Pé da serra Pé da serra Esse aqui é outro lugar Esse lugar mesmo Mas nós vamos andar Um pouquinho mais aqui Descendo Eu vou mostrar pra vocês O lugar que eu gosto De parar ali também Tem uma sombra boa No capricho mesmo E E aí você tá descendo a serra Quando termina a serra Que agora é a última curva da serra Agora é dele pau Agora a gente anda mesmo Agora ó 80 90 100 por hora Aqui você tem na direita A plantação de arroz E aqui a esquerda Também é a plantação de arroz Tá certo É muito bom isso aqui Olha ó Aqui agora Nós vamos aqui ó 100 por hora A esquerda É arroz Plantação de arroz Tá certo Os caras ainda passam Eu tô 100 por hora E o cara passou Ó A esquerda é arroz A plantação muito bonita Passando aqui Arroz Entenderam Ó que maravilha Aqui agora acabou a serra Tá certo Então agora A gente já vai pro Vale Europeu E depois Litoral Catarinice Ó uma maravilha Isso é uma maravilha Isso é uma maravilha A gente já começa A pressão já começa A ficar boa né A gente sente bem né Nessa região aí Sei lá O mar parece que faz um bem Que calor Vejo a hora de chegar lá E pisar na Na areia E molhar os pés E tomar um banho de mar Um capricho Isso aí ó Essa região É show A Suzy É que nem peixe no mar A Suzy é que nem peixe Só sai Se a gente tirar ela Porque Ela não entra no mar Vai ter medo de mar Não sei aonde Por que será né Deu que vai bater na folgada Foi isso Foi Tava grávida Entrou no mar Veio a onda Derrubou ela Foi com tudo Peguei uns minutos depois Ela Foi com você né A cena E veio a onda E levou nós dois Tem uma arolinha Contesta Gente é uma plantação de arroz Fantástica Agora que Não é mais a seca Então Sem porar Descia 30, 40 por hora Naquela serra Até falei mesmo Das coisas ali E aqui Não Aqui ó É 80 né Deixa eu tirar o pé Aqui ó 80 Dá uma tiradinha no pé Aqui né Pode ser que tenha alguma polícia Mas não tem não Nessa região aqui Dificilmente tem polícia Corrada Bom não tem mais né Aqui na BR O Bolsonaro O Bolsonaro tirou os Os caras que ficam com Secador de cabelo aí É Pra pegar a gente Então aqui eu vou segurar Porque eu vou entrar aqui À esquerda E aqui tem um lugar legal Pra ficar né Olha só É um posto Shell Falar em posto Shell Lembro do meu amigo Ricardo Aí Ricardo Grande abraço Posto Shell O bicho é É fanático Pelo posto Shell Ele Ele não é fanático né Ele trabalha pra Atende os postos Shell né Os postos Shell Então agora nós vamos entrar aqui Devagarinho Olha ele tá vindo um carro lá Vamos esperar um pouquinho aqui né Olha o buraco Olha o buraco Eu vou esperar aquele carro Vai na velocidade Que é uma reta Porque o cara deve tá vindo uns 150 por hora Até que não Então vamos entrar aqui Entrada 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 Então aqui nós vamos lá na sombra Aí depois nós vamos abastecer aqui no posto No posto Shell Olha ele Vai maravilha Eu vou fazer o almoço hoje no capricho Ou você faz bem Você é melhor cozinheiro do que eu Com certeza Tenho Tem arroz né Tem arroz Fazer um feijãozinho que você trouxe Eu sei que tem um feijãozinho ali Não tem um feijão Vou fazer um feijãozinho Uma saladinha Tem um Shop Vale ali Sei lá se eu não vou acabar comendo Tomando um Shop Vale hoje Falar em Shop Vale Um abraço pro Roseto e pro Bonato É Roseto e Bonato do Shop Vale Gente Pensa num Shop Muito bom Mas muito bom mesmo Então Nas festas por aí Shop Vale Eu vou parar lá Mas é Eu vou parar na sombra lá Que ali tem mais sombra A sombra aqui já é Olha só O pessoal já escolhe a sombrinha no capricho Aqui Olha só Ela fala de Truvela De Truvela Eu tenho que ter um gato aqui pra Zucca Pra Zucca Olha aí Pensa na sombra De frente pro pasto Ok gente Se você gostou Certo Deixa o seu Gostei ou não gostei Inscreva no canal E compartilhe E aí Vamos ter o próximo vídeo Então Contando então Depois do Redondo pra frente Tá certo Então eu vou mostrar pra vocês Depois do Redondo pra frente Agora nós vamos parar aqui Então umas horinhas aqui Pra almoçar Que ninguém é de ferro né Tomar uma 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 cachaçinha E E depois ver como é que faz né Porque tá quente Ar condicionado ligado direto Porque a temperatura aí Deve estar em torno de 25 a 30 30 graus Aí fora né É Zucca Tá mesmo Ok gente Daqui a pouquinho então Tem os próximos vídeos aí Grande abraço Até mais Tchau Tchau Tchau